Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, tá? Mas espero que quando vejam, não esqueçam de dar aquele joinha E você que quer me acompanhar no Instagram é micaelememd58 E no meu Instagram é, gente, micaelememd58 Com K, dois Ls e o Y E o nosso outro canal, gente, é o canal Só Verdade, tá bom? Vamos lá as nossas desenhas Gente, eu fiz esse vídeo ontem falando sobre essa pessoa Mas só que o YouTube não sei o que aconteceu Que o YouTube deixou o vídeo restrito Deixou com uma rodinha amarela E eu tirei, né? Que é bom a gente tirar Vamos falar aqui, gente, da Nanda Mel Isso A Nanda, gente, eu acho que vocês, muitos de vocês não conhecem Outros conhecem Ela tem um canal aqui no YouTube Ela começou, ela morava em um sítio Morava com a mãe e o filho Aí ela inventou, gente, de criar canal de culinária no YouTube Por quê? Porque a irmã dela já tinha um canal E a irmã ajudou ela, né, gente? E a Nanda subiu Porque a Nanda acordava todo dia de madrugada, gente Pra vender salgados É, quando ela não ganhava dinheiro do YouTube E, gente, nessa época eu adorava o canal da Nanda Eu achava ela uma fofa, sabe? Eu era fã de carteirinha Não perdi um vídeo dela Quando não dava pra mim ver Eu via de madrugada Mas eu nunca deixei de dar o meu joinha pra Nanda Aí acontece Que Nanda, nesse tempo, mudou muito, gente Mudou assim demais E as pessoas diziam que a Nanda era um personagem Diziam que ela era um personagem Mas eu não acreditava Porque ela fazia esse personagem muito bem Aí teve umas tretas da Nanda Aí as pessoas levantaram o falso dela Que as coisas que falaram dela Eu nunca acreditei que fosse verdade A única coisa que eu acredito É que Nanda é um personagem, sim Por quê, Mika? Que você tirou essa conclusão, gente? Até me provarem o contrário Eu sou aquela pessoa que ainda tem fé no ser humano Agora tem gente que é safado de carteirinha, né? Que a gente já manja de longe Mas a Nanda não, gente Eu não sei se é porque eu acompanhei ela desde o comecinho E ela é muito humilde, né? E vamos lá, né? A Nanda, gente, mudou de casa Foi morar numa casa boa de aluguel Depois ela fez a casa do sonho E depois saiu dizendo que era porque estava muito empoeirada Aí foi pra um apartamento lindo Maravilhoso Que ela fala que alugou Mas eu tenho quase certeza que aquele apartamento é dela, sim E ela também tá com estreta, gente No pedreiro Porque a mulher ganha bem no YouTube, gente Vai dever pedreiro? Me empolpe, né, querida? Me empolpe E isso, a Nanda tá morando lá E a primeira vez, gente Que eu comecei a achar que a Nanda era um personagem Mas não tinha certeza Quando ela ganhou uma bacia desse tamanho rosa Dizendo que era o sonho dela Gente, quem é que tem o sonho? De ganhar uma bacia rosa de 3 reais? Aí ali eu já fiquei meio ligada, sabe? Mas mesmo assim continuei acompanhando Tem vezes no canal aqui Que eu até defendo ela Que as pessoas Querem denegrir a imagem da Nanda Mas a Nanda tava muito certa De não ter dado resposta a eles Por quê? Porque era mentira Por que que ela ia dar resposta de coisas mentiras? Ela só ia dar ênfase que isso crescesse mais Mas isso aí ela tá certa É o que eu falo Fale mal, fale bem Mas fale de mim E a Nanda, gente Ela vive com o filho Ela sempre faz comida pra um batalhão Às vezes eu fico assim pensando Será que realmente a Nanda come aquilo tudo? Ou só é pra chamar atenção? Aquele roncado, gente Que tem horas que ela faz como o porco Aquilo ali me dá ânsia de vômito Né? Porque eu acho aquilo ali muito desnecessário Ela, ai, minha barriga tá roncando Meu bucho tá roncando Meu bucho tá roncando Sabe? Essas coisas assim E agora eu vou Eu vou ao ponto que vocês estavam esperando Da Nanda, né? Eu descobri que a Nanda era personagem Uma amiga Minha amiga, gente Eu considero amiga Ela falou assim Mica, tu gosta muito da Nanda, né? Mas eu vou te mostrar Eu falei Que um dia eu iria Eu iria te provar Que a Nanda era uma personagem Gente de Deus Eu fiquei simplesmente boba Fiquei pasma Nanda, meu, gente Não fala daquele jeito A voz da Nanda É totalmente diferente Daquela que ela faz Nos vídeos dela Totalmente Gente, ela fala certinho Ela fala com o passar da mente Ela fala É diferente, gente Totalmente diferente Eu recebi um áudio, gente Da Nanda Do antes e do depois Aí eu disse Ah, meu Deus Então agora a máscara caiu Né? Aí por isso que eu falo pra vocês É uma personagem Sim Infelizmente Nanda Mel É uma personagem Me decepcionei com isso Sim, decepcionei Mas é a vida, né, gente É a vida Como eu falava aqui pra vocês Eu defendo a Nanda Mas no dia que a Nanda Fizer alguma coisa errada Eu venho aqui E falo pra vocês Quem vê os meus vídeos anteriores Eu sempre falo nisso, gente Se a Nanda Algum dia Eu sentir que ela não é O que ela disse que é Eu venho aqui E é o que tá acontecendo, gente Vim aqui falar pra vocês É uma personagem, gente É uma personagem, né? É isso, gente Se vocês gostarem do vídeo Dá um joinha E se inscreva no nosso canal, tá? Beijão E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Grandemente, tá? Beijão E até o próximo vídeo